A CIDADE NO BRASIL Mas quando se arrepender, não tenho a certeza que estarei te esperando As marcas desse amor, a dor da despedida vão estar cicatrizando Outro alguém poderá estar em seu lugar, me amando Olá, eu sou o Vander, estou no meio musical desde os meus 6 anos de idade Escutando sempre meu pai e minha mãe cantando em casa Imaginava sempre nos palcos cantando para milhares de pessoas E há 10 anos escolhi isso como minha profissão Porque eu gosto, porque eu amo Já tive outros projetos e há alguns anos estou com meu parceiro Flávio Eu sou o Flávio, eu canto desde criança, desde os 7 anos de idade Profissionalmente há 15 anos Também participei de vários projetos Até encontrar o meu parceiro Vander E hoje estamos juntos aí, fazendo shows aí por todo o Brasil Graças a Deus E atualmente tocamos nas melhores casas de São Paulo Festas e rodeios no interior Levando o melhor da moda de viola até o sertanejo universitário Puxa aquela Flávio, bora Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim A dupla Vander e Flávio possuem uma infraestrutura E uma equipe altamente qualificada Para proporcionar a você um ótimo show E o nosso foco esse ano É a gravação do CD e DVD Onde nós já estamos na fase de pré-seleção do repertório Eu tenho certeza que vocês vão gostar Flávio e vamos cantar mais uma Vamos! E dá balão no namorado Desliga o celular Pode vir, vem festar Tá tudo programado no apê do Guarujá Hoje não vai prestar O churrascão vai e começou A champa não pode faltar Liga pra quatro ou cinco amigas Nas biquínias de hoje O sol tá de rachar As mina As mina pira, pira Toma tequila Sobe na mesa Pula na piscina As mina pira, pira Entra no clima Tá fácil de pegar Pra cima Pira, pira Toma tequila Sobe na mesa Pula na piscina As mina pira, pira Entra no clima Tá fácil de pegar Pra cima Aguardem Em breve vocês terão novidades Um abraço do Wander e Flávio Valeu gente, obrigado Tchau Tchau